Vamos aprender como é fácil calcular o desvio padrão utilizando o Excel. Aqui nós temos um conjunto de dados que são as notas de cinco alunos. João tirou 4, Maria 3, Ana 8, Júlia 3 e Aline 2. Para calcular o desvio padrão eu vou precisar da média, como nós já vimos. Então eu vou selecionar uma célula, coloco igual e escrevo média. Abro parêntese e seleciono todo, arrasto o mouse e seleciono todo o conjunto de dados. Viu que apareceu aqui? B2, dois pontos, B6, que corresponde do primeiro ao último número do intervalo de dados. Coloco o parêntese fechando, então, o nosso conjunto de dados e aperto igual ou enter. Então eu tenho aqui que a média da nota entre os alunos é de 4. Preciso agora saber qual é o desvio padrão. Para isso, vou calcular para cada um dos intervalos de dados, a nota menos a média e elevar ao quadrado. Vejamos como é fácil. Coloco igual, porque toda vez que eu realizar um cálculo no Excel, preciso avisar o Excel utilizando o sinal de igualdade. Abro parêntese, como está aqui no exemplo acima, coloco o mouse em cima do número 4, que é a nota do João, menos a nossa média, fecho parêntese e vou elevar ao quadrado. Para elevar ao quadrado no Excel, a gente utiliza o sinal, o acento de circunflexo. Coloco o 2 e aí nós temos aqui que a nota de João menos a média elevada ao quadrado é igual a 0. Vou repetir isso para cada um das pessoas. Para que eu não se torne cansativo, basta que eu venha aqui e coloque antes do B e antes do 7, o cifrão. Por que eu fiz isso? Veja que o B7 corresponde à média. Então eu estou colocando essa média como um número fixo. Não vai mais movimentar quando eu arrastar os dados. E vou arrastar por todo o conjunto, até a aline. Então nós temos aqui os resultados parciais da nota menos a média de cada aluno para todo o conjunto, de 1, 16, 1 e 4, de Maria até a aline. Vou fazer agora a divisão, vou fazer, perdão, a soma desses dados. Então igual, soma, seleciono todo esse conjunto que nós acabamos de calcular e fecho o parêntese. Em seguida, vou dividir pelo número de pessoas do meu conjunto de dados, que nesse caso são 5 pessoas. Então, eu tenho aqui 4,4. Esse ainda não é o desvio padrão. Para ter o desvio padrão, eu preciso saber qual é a raiz desse número. Então eu coloco igual, raiz, seleciono o C7, que é o nosso número 4,4, onde está localizado no Excel, e aperto igual, então eu tenho que este número 2,097,61 e outros números, são o meu desvio padrão. Para colocar isso em menos casos decimais, menos casos decimais, basta que eu vá até aqui, na parte superior, e aperte nesses três números, três zeros, que eu estou dizendo para o Excel, que eu quero apenas duas casos decimais. Então, 2,10 é o desvio padrão das notas desses alunos. Vamos aprender agora como fazer um gráfico utilizando o Excel. Vamos mostrar vários tipos de gráfico. Tanto o gráfico de barra, gráfico de coluna, e o gráfico de linhas. Ainda o gráfico de setores. Vamos primeiro ao gráfico de barra. Temos aqui um conjunto de dados, de funcionários, o João, Maria, José, Aline e Andréia. E aqui à direita nós temos uma coluna dos salários dessas pessoas. Então, se eu quero fazer um gráfico, eu preciso selecionar todos os dados, inclusive o título destes dados. Vou no Excel aqui, na parte inserir, e aqui eu tenho gráficos de coluna. Selecionei gráfico de coluna, e vejamos que nós temos aqui os salários João, Maria, José, Aline e Andréia. Mas eu quero deixar o meu gráfico um pouco mais bonito, deixar aparecendo quanto é o salário de cada um. Veja como é simples. Selecionei qualquer um dessas colunas, clico com o botão direito, e procuro aqui adicionar rótulo de dados. Quando eu fiz isso, apareceu aqui, então, o salário de cada um dessas pessoas. Podemos também fazer um gráfico de barras. O gráfico de barras, como você já aprendeu no conteúdo, é muito parecido com o gráfico de colunas. Selecionaremos todos os dados. Vamos em Inserir, Gráfico de Barras. Nós temos aqui, então, vou colocar aqui mais logo abaixo, temos o gráfico de barra do salário das pessoas. Também posso inserir o rótulo. Então, cliquei em cima do salário da Andréia, com o botão direito do mouse, seleciono aqui, adicionar rótulo. Então, eu tenho o rótulo que equivale ao salário de cada uma das pessoas. Agora, vamos ver como é possível fazer um gráfico de linhas. No gráfico de linha, eu posso selecionar, aqui nós temos o salário, a média de salário das pessoas da construção civil e do comércio, por nível de estudo, de analfabeto, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Seleciono todos os dados, em seguida. Vou inserir gráfico de linhas. Posso selecionar um desses vários tipos, então, vou selecionar esse que aparece nos pontinhos, é mais indicado, neste caso, que a gente vai saber qual é o salário de cada um. E aí, aqui nós temos uma tendência dos salários. Vejamos aqui o salário para o comércio. ele está em vermelho e o salário da construção civil está em linhas azuis. Podemos também fazer, tem uma outra opção de gráfico, que é o gráfico de setores. Nós temos aqui um outro conjunto de dados, que é a preferência musical das pessoas. Nós temos os tipos musicais, os ritmos musicais, sertanejo, MPB, gospel, rock, clássico, e aí, o total. não precisamos selecionar o total, somente a parte dos dados dos ritmos musicais. Inserir e gráfico de pizza, que é o mesmo gráfico de setor. E aí, nós temos aqui o gráfico de pizza ou gráfico de setores dos ritmos musicais. Quero inserir o rótulo de dados. É bastante simples. Clico sobre o gráfico com o botão direito do mouse. Clico novamente e vai aparecer aqui essas opções. Seleciono adicionar rótulo de dados. Então, aparece o número de cada uma das pessoas. Posso alterar esse rótulo de dados. Então, eu venho aqui e formatar rótulo de dados. Veja aqui que aparece várias opções. Valor, porcentagem, nome de categoria, nome de série. Quero saber em termos percentuais cada ritmo musical. Então, vou desmarcar o valor e marcar porcentagem. Igual. Então, aparece aqui quantos porcento para cada tipo de ritmo musical. sertanejo, neste caso, 36%, MPB, 24%, gospel, 22%, rock, 10% e clássico, 8%. Temos, então, elaborado um gráfico de setores. de setores.